Considere a igualdade em que x e y são números reais e i é uma unidade imaginária. O modo do número complexo tal, tal, tal é um número. Então, vamos lá. Interpretando, ficou muito claro que é uma questãozinha sobre números complexos, onde ele está pedindo o módulo do número complexo. Interpretou, resolve. Eu já sei ali qual é o assunto. Agora, para resolver esse tipo de questão, qual é a malandragem matemática? Qual é a ferramenta matemática que eu tenho que utilizar? Eu tenho que utilizar aqui a fórmula do módulo. Aí não tem jeito, o aluno tem que lembrar aqui da formulazinha do módulo. Vamos lá. Forma algébrica de um número complexo. É essa daqui, A mais Bi. Uma forma padronizada, onde o A é a chamada parte real e o B é a chamada parte imaginária do número complexo. Para você encontrar o módulo do número complexo, você tem que utilizar essa formulazinha aqui. Raiz quadrada de A2 mais B2. Legal? Então, é uma fórmula que você tem que utilizar. Então, para matar essa questão, eu tenho que encontrar os valores de X e Y. Como é que eu vou encontrar os valores de X e Y, Marcão? Fazendo essa igualdade aqui. Ele te deu uma igualdade. Ou seja, se é uma igualdade, a parte real de um lado tem que ser igual à parte real do outro. A parte imaginária de um lado tem que ser igual à parte imaginária do outro. Então, acabou. Aqui, nesse caso, a parte real, que é X, tem que ser igual à parte real do outro, que é 6 menos X. Aí, acabou. X é igual a 6 menos X. Tudo lindo. 2X é igual a 6. X é igual a 3. Legal. Já achei o valor do X. Agora, vou encontrar o valor do Y, fazendo a igualdade da parte imaginária. A parte imaginária de um lado tem que ser igual à parte imaginária do outro. Então, 2Y é igual a 4 mais Y. Tietê-tê-tê-tê, a letra de um lado, o número do outro. 2Y menos Y vai dar Y. Então, vai ficar aqui Y igual a 4. Então, Z é igual a X mais YI. Forma algébrica. Vai ser 3 mais 4I. Acabou. O módulo de Z vai ser igual a raiz quadrada de A2 mais B2, ou seja, de X2 mais Y2. Vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 9 mais 16, raiz quadrada de 25, que é quanto? 5. Então, olhando ali as opções, 5 é um número maior que 10? Não. É um quadrado perfeito? Não. Quadrado perfeito é a raiz exata? Não. Irracional? Não. Racional não inteiro? Não. Número primo. Marca o V da vitória e vai ser feliz.